Momentos de reflexão por formiga Maria, ela é uma destemida heroína que usa seu poderoso fluxo menstrual para prender bandidos e malfeitores em geral Actus Unum, correu um boato de boca em boca que sua vila seria saqueada Maria sabia que não resistiria se fosse covardemente atacada E assim apelou para seu poder, baixou suas calçolas sem medo e com fúria vermelha soprou e soprou Uma enorme, viscosa e letal onda de sangue, sua xereca vomitando sem parar aquele sangrento oceano Espadas enferrujaram, cavalos afogaram-se, bandidos desesperados tentaram fugir Ninguém detia a rosa e a viscosidade que daquela perereca fluía Era forte o cheiro de ferro, afogados em lava-sangue jaziam todos Nem um pio, sequer um berro, a vila estava salva